Boa tarde, gente! Finalzinho de tarde aqui na metrópole do Cariri, 17 horas e 16 minutos, 35 graus. É calor! Vou usar imagens aqui do fluxo de veículos nesse momento aqui, que é o horário do rush, aqui na metrópole do Cariri, 18 de outubro de 2022. Vou passar agora em frente ao Senai. Indo à direita, vai para a rodoviária Jazeiro do Norte e eu vou passar pela Praça Giradouro. Então, essa é a movimentação de todos os dias aqui na metrópole do Cariri, 18 de outubro. Mês de outubro muito quente e é isso. Eu sempre pedalo todos os dias, 7 quilômetros, do trabalho para casa. Eu trabalho em Barbalha, no limite entre Barbalha e Jazeiro. São 7 quilômetros. E aproveitando para mostrar essas imagens agora para vocês, perto das 5 e meia da tarde aqui em Jazeiro do Norte. O sinal abriu, bora passar. Bom que aqui em Jazeiro do Norte tem a ciclovia que interliga as cidades de Barbalha e Missão Velha. Então, fica muito bom para quem pedala aqui em Jazeiro. E isso aqui, para mim, é uma rotina todos os dias aqui, pedalando pelas vias do Cariri. Essas imagens agora. Do meu lado esquerdo é o bairro Triângulo. Eu acredito que aí vai ser um posto de gasolina. Aqui para o lado direito, eu acho que é um posto de gasolina. Aproximando da Praça Tiradora, aqui do meu lado direito, é a Universidade Regional do Cariri, a Uca. Mas ali, tudo aqui pertinho da Praça Tiradora, tem o Hospital Regional, a Rodoviária. Farmácias que tem por aqui perto, como vocês já sabem. E essa movimentação aqui, finalzinho de tarde, de Jazeiro do Norte. Já estou aqui na Praça Giradouro. A Riegua. Todo cuidado é pouco para atravessar aqui, mas já dá certo. Então, vamos lá. Esse ônibus que está aqui, em frente, mostrando para vocês, que vai na cidade universitária, onde tem as universidades aqui de Juazeiro do Norte. Esse é para o Novo Juazeiro. Ali que está a Vida do Crato. A gasolina aqui, R$5,25. Ali é a Avenida Castelo Branco. Já passando pelo Cariri Cariri Shopping. Outz, parte deidi. Ali é a Avenida Castelo Branco. friendo Branco. não dá para ver vocês. Eu vou lá. Aqui é a Avenida Padre Cícero que eu estou. E a novidade aqui na Avenida Padre Cícero que novas instalações do Senac aqui, futuras instalações aqui do lado da Zaeli em frente ao Big Bom Preço. O avião da Gol está decolando ali, não sei se vocês conseguem observar. Já são 5h27, o avião da Gol decolando ali no Aeroporto Regional do Cariri e já estou aproximando da Avenida Paulo Maia. Terceira estação do metrô do Cariri, McDonald's. 35 graus, 5h27 da tarde. Já estou aqui na Avenida Paulo Maia, Estação Teatro. O sol já se pôs uma hora dessa, se pôs cedo, viu gente? Mas é o horário mesmo dele se pôr, esse horário. E o metrô já passou. Olha que bonito entradecer aqui, você vê a chapada do Araripe ao longe. E é isso, mais um vídeo aqui, minha rotina de trabalho. Todos os dias eu faço o percurso, tanto na ida como na volta aqui em Jazeiro do Norte, pedalando pelas vias do Cariri. Até o próximo vídeo. Obrigada. E é isso, bora pedalar, fazer atividade física que é muito bom para a saúde. Valeu gente, já estou aqui no bairro Parque Santo Antônio. E essa é a rua principal do bairro aqui, onde passa o ônibus que vem lá do Aeroporto de Jazeiro do Norte, passa aqui pelo bairro Parque Santo Antônio, vai até o Antônio Vieira.